...social, o uso de drogas de abuso, entre outras situações que a gente pode encontrar aqui. Tá bom? Seja bem-vindo aí, Nayara, Giovana, Gabriel, Boa noite, Natália, Lisandra, Andréia, Amós, Angela, também presente aí, sempre presente, Nátaly, sempre presente, e o Túlio e também a Flávia. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Vou iniciar a aula de hoje, iniciando aí a unidade 2 do nosso livro, certinho? A gente vai falar sobre esse assunto aí, ó, de toxicologia, certinho? Na sessão toxicologia social, um pouquinho de uso de drogas, dependência, entre situações, né, que a gente pode trabalhar em cima disso aí. Pessoal, essa unidade, ela já começa falando sobre este, é o Dr. Marcos aqui, né, Dr. Marcos, ele abusou da morfina, acabou se tornando dependente. E aí ela conta aqui, é um pouquinho sobre esse assunto, certo? Vamos ampliando aqui pra vocês, olha. Há alguns anos, né, assim que sua rotina diária começou a se intensificar, o Dr. Marcos começou a sentir exausto, que acabou comprometendo o seu trabalho. Sua família e amigos também reclamavam, pois ele nunca tinha disposição para o lazer. Todos esses fatores foram incomodando o médico, até que um dia ele decidiu experimentar algo que o fizesse se sentir mais disposto para encarar seu dia a dia. Foi sua primeira experiência aplicando morfina em si mesmo. Então, assim, nos primeiros dias ele ficou mais eufórico, né, ele percebeu uma sensação de bem-estar, né, porque a morfina, ela atua justamente ali, produzindo o papel de bem-estar também, além de tirar a dor, ela também, ela produz o papel de bem-estar. E nessa circunstância, ele fez o uso, percebeu que ele ficou mais ativo, mais disposto, né, após a sua rotina diária de trabalho, então ele começou a fazer, né, o uso constante deste, deste fármaco, ok? E começou a estimular demais, obviamente, e os dias se passaram, ele começou a precisar de duas doses diárias, e por fim se tornou irritado, independente, né, uma pessoa manifestando aí todos os sinais e sintomas da dependência, certinho? Então, assim, drogas estimulantes, gente, elas existem, né, a princípio pode até ser benéfico, mas, na exemplo aí do doutor Marcos, realmente o final foi desastroso. Nesse caso aqui, né, a pessoa vai passar por uma crise de abstinência quando se retira, né, a droga que está promovendo ali o bem-estar momentâneo, né, e vai promover um efeito de tolerância, à medida que a pessoa vai usando o fármaco, vai usando a droga, obviamente que a gente já não tem mais aquela mesma potência, né, que se tinha quando outrora, né, inicialmente se utilizou. Então, o organismo vai criando uma tolerância, vai criando ali uma resistência, e, obviamente, essa pessoa vai precisando de doses cada vez maiores para satisfazer ali a sua vontade, seu desejo e satisfazer ali também, né, a sua necessidade de orgânico. E é onde a pessoa vicia, né, aqui citou o exemplo da morfina, mas poderia ter sido qualquer outra droga, né. A morfina, ela também tem um uso farmacoterapêutico, né, principalmente em pacientes terminais com câncer, né, que estão ali com uma dor muito elevada, se dá a morfina para esse paciente, pelo menos, ter um pouco mais de alívio, né, durante aquele período que antecede o óbito. Mas, nesse caso aí, ele utilizou como estimulante, acabou viciando nisso, né, e, afinal, realmente, não foi muito legal. Porque aí, obviamente, ele se tornou mais irritado, mais antissocial, né, então, assim, questão de alguns dias resolveu bastante, porém, ele... E essa disposição logo acabou, né, e ele se tornou um pouco mais preocupado em relação a isso e, obviamente, né, se tornou dependente e aí tem que se retirar, né, a morfina onde, nesse caso aqui, gera crise de abstinência, a crise de abstinência, a pessoa fica muito irritada, a pessoa, além da irritação, ela fica, né, com muita ansiedade, ela fica com a boca seca, ela fica com desequilíbrios gastrointestinais, onde pode gerar vômitos, diarreias, né, entre outros males ali, provocados por essa crise de abstinência na pessoa. Bom, então, esse é o convite. O estudo começa, né, falando justamente sobre essa dependência, citou o exemplo da morfina, mas poderia ser com qualquer outro tipo de droga estimulante, certinho? Então, vamos lá, né, iniciando aqui o nosso estudo, né, algumas pessoas já tiveram a oportunidade, né, de conviver ou conhecer alguém, né, que foi ali, de certa forma, viciado, né, em algum tipo de droga e a gente sabe que realmente é uma dependência que deixa a pessoa muito, num estado muito complicado, muito inusitado, né, quando se fala dessa dependência da droga, né, da situação, né, em si, que já é muito complicado. Então, nesse caso aqui, o doutor Marcos, né, começou a sentir, depois da primeira dose, um pouco mais disposto, né, com a capacidade ali quase que inesgotável, né, de trabalhar e poder aproveitar também, depois da sua rotina do trabalho, né, o tempo livre com a família e amigos. Então, ao termo do implantão, ele não sentia mais o cansaço, né, que o pessoal reclamava muito, né, que sentia antes, né, de experimentar ali a morfina. Enfim, encontrar o seu motivo, o seu combustível, vou falar dessa forma. E a questão do vício também entra muito a questão do hábito, né, da pessoa. Então, depois que se torna um hábito, aí realmente é muito complicado. E nesse caso, a automedicação com morfina tornou diária, né, no doutor Marcos, e uma vez que ele se sentia satisfeito, né, com os resultados e a sua vontade de usar a droga, é só aumentando, né, dia após dia. E aí, devido ao fato, né, de ter um fácil acesso ao pharma, né, ele começou a realizar aí a aplicação duas vezes ao dia, né, e também nessa situação aí, ele começou a, né, ter, obviamente, problemas, porque ele já não conseguia mais iniciar suas atividades diárias sem antes aplicar uma dose de morfina e, com o término, dia também aplicar uma dose como já era de praxe. Então, tá vendo? A questão da tolerância, tem um período ali que realmente a pessoa vai satisfazendo nas primeiras doses, agora ele já não começa, não conseguia mais começar a sua rotina sem antes tomar, né, uma dose de morfina, certo? E aí, nessa situação, ele não conseguia, né, tomar por alguma razão, ou chegou atrasado, ou já tinha, né, uma emergência ali esperando, ele não conseguia tomar sua dose diária, ele se sentia muito irritado, ansioso e desmotivado ao trabalho. Então, nessa situação, ele mal podia viver, né, sem a droga, pois a sua ausência tinha se tornado insustentável. O que que é isso, pessoal? Dependência. Tá bom? Então, conforme a sua dependência da morfina vai progredindo, né, todos em volta ali já começaram a perceber um movimento estranho, né, mudaram o seu estado emocional, né, perceberam que já havia sido afetado. As alterações que a gente pode ver físicas e emocionais em relação ao uso da morfina, né, é que ele já ficou aí, ó, irritado, ansioso, né, e aí, nessa situação, como que eu posso explicar? Um, é um comportamento alterado disso. Logo, a casa cai, né, a pessoa acaba confessando, e aí, nessa situação aqui, é, provoca a crise de abstinência, o tratamento dure em torno de 10 a 14 dias, né, para se voltar à normalidade. Mas, nesse período, a pessoa pode até morrer, né, devido a essa crise de abstinência. Então, tem que ser controlado, tem que ser, né, sedado, né, tem que passar por um processo de detoxicação do organismo. Certinho? E, justamente nessa sessão, agora, a gente vai falar um pouquinho dessa toxicologia de cunho social, né, que dedica o estudo dos efeitos nocivos e o uso não terapêutico de fármacos e drogas, que podem, aí, causar danos ao usuário e, também, indiretamente à sociedade. Olha só aí, no caso do Dr. Marcos, é um excelente médico, que se envolveu com esse tipo de uso não terapêutico de fármacos, né, no caso da morfina, e acabou afetando, também, os seus pacientes de uso diário, o seu convívio social, que já estava um pouco desgastado, né, então, devido à falta de controle, ele acabou abusando aí, né, e passou a afetar sua vida pessoal, profissional e dos seus pacientes indiretamente. Então, esse é o papel da toxicologia social, analisar o uso e o impacto dessas drogas. Certinho? No caso da morfina, pessoal, quando a gente analisa, né, uma situação aí, nesse caso aqui, olha, o dilema dele, né, a gente vai analisar aqui a questão da morfina, como você pode ver aí, né, é um componente do ópio, né, então, da família aí das opiácides, por isso que ele causa essa sensação aí de bem-estar. Então, a morfina, ela é um opiáceo na substância naturalmente encontrada no ópio, certo? E seus efeitos são semelhantes também a da família aí de todos os opióides endógenos, como as endorfinas e encefalinas, tá bom? Então, o que as endorfinas e encefalinas têm em comum? Elas são ligantes naturais dos receptores de opióides, assim como os demais opióides, a morfina, né, promove um efeito de bem-estar, de sedação e diminuição da dor, razão pela qual ela é utilizada na clínica médica como analgésico e sedativo pré-anestésico. Tá vendo? Essas propriedades farmacológicas, né, acabam aí levando a morfina para esse tipo de uso, uso, né, o uso farmacoterápico e principalmente para levar a pessoa a retirar a dor, a analgesia e dar também, né, um equilíbrio melhor à pessoa, porque ela também promove ali uma reação, uma sensação de bem-estar. Por quê? A morfina, ela é bem absorvida através de injeções intramusculares e entandas. Então, após essa absorção, que é rápida, ela deixa a corrente sanguínea de uma forma também bem rápida, de uma fármaco cinética ali bem rápida, em direção aos tecidos de órgãos como rim, pulmão e fígado. Então, aplicou a morfina intramuscular, rapidamente ela atinge órgãos como rim, pulmão e fígado. E também, em menor quantidade, ela atinge também os músculos esqueléticos, certo? Dando aquela sensação de relaxamento, bem-estar, né? E a concentração da substância morfina no cérebro é baixa devido à barreira hematocefálica, né, que impede essa alta concentração ali no sistema nervoso central, certinho? Então, a morfina também, ela consegue atravessar uma barreira placentária, né, e pode causar uma depressão respiratória, né, e uma miose, que é uma miose contração da pupila, e síndrome de abstinência também em recém-nascidos. Então, o gestante, né, não deve utilizar esse tipo de fármaco, não deve entrar em contato com o síndrome de perigo de gestação, porque pode causar aí depressão respiratória, né, e síndrome de abstinência nos recém-nascidos. E aí, após a sua absorção, ela é biotransformada pelo fígado, que é aquele efeito de primeira passagem, né, e é eliminada principalmente pelos rins, porque ela se torna uma molécula mais hidrossolúvel, sendo excretada quase que 100% em 24 horas. Então, a velocidade da absorção muito rápida, uma velocidade de biotransformação em meia-vida muito rápida, e uma eliminação também muito rápida, tá bom? Então, nesse caso, as intoxicações agudas, né, causadas por doses excessivas da morfina, provocam depressão respiratória. Quando a pessoa começa a ter o quadro aí, como o doutor Marcos, né, utilizou, e agora começa a aumentar a dose, pode levar a uma intoxicação, tá bom? Devido à dose excessiva, e nesse caso, causando a depressão respiratória, certo? No paciente, também depressão do centro vasomotor, ok? Causando, nesse caso, uma hipotensão arterial e uma liberação do hormônio antidiurético e oligúria. Por quê? Quando eu tenho a depressão, né, da pressão arterial, de cara, o rim já aciona a renina, tá? A renina atinge o angiotensinogênio produzido pelo filho, né, e produz angiotensina, que promove vasoconstrição, tentando elevar a pressão arterial. De cara, também, o rim, lá no túbulo contorcido distal, ele promove a reabsorção de sódio, né, e reabsorção de água urinária, concentrando um pouco mais a urina, né, e colocando um pouco mais de água e sódio na circulação, que já está com vasoconstrição, dessa forma, contribuindo para a elevação da pressão arterial, tentando reverter, né, um quadro clínico aí de hipotensão, que é causado aí pela morfina, certinho? Nesse caso aí também, pessoal, nós temos, né, a liberação do hormônio antidiurético que contribui nessa situação. Então, olha só, o uso da morfina rapidamente atinge os órgãos e tecidos, em menor quantidade do sistema nervoso central, devido à barreira hematocefálica. Nessa situação aí, sofre efeito de primeira passagem, biotransformação no fígado para se tornar uma molécula mais hidrossolúvel hidrossolúvel para ser liberado por via urinária. E nessa situação também, pessoal, a morfina, ela tem um decaimento muito rápido, por isso que em 24 horas ali, a pessoa já elimina ela do organismo, vai precisando de uma nova dose. É isso? O doutor Marcos, então, começou só depois do plantão, depois já sentiu a necessidade de uma dose antes dos, da sua rotina diária de trabalho e após a sua rotina diária de trabalho. Nesse caso aí, o excesso da morfina é devido a um quadro de tolerância ao organismo a essa ação. Mas se começar a extrapolar demais a dose, a pessoa pode se intoxicar, e aí causando depressão respiratória, depressão do centro vasomotor, hipotersão, liberação de hormônio antidiurético e oligúria, que é a diminuição da produção de urina. A morfina também, pessoal, ela provoca, é uma constrição dos brônquios, porque a pessoa vai ter uma dificuldade respiratória por causa disso. Já tem aí uma depressão respiratória com bronquio-constrição, tá bom? Resultado da liberação de histamina, e aí a histamina provoca esse efeito mediante a ação da morfina, tá bom? Além desses sintomas de hipotensão, bronquio-constrição, ação do hormônio diurético, pouca diurese, a morfina ainda pode causar constipação devido à ação sobre a motilidade gástrica, certinho? E aí nesse caso, para diagnosticar uma intoxicação aguda por morfina, basta analisar se as pupilas estão contraídas. Lembra da miíase? A contração da pupila é muito característica. E se a respiração está deprimida, então a pessoa está com aquela respiração bem dificultosa, bem deprimida e passando mal, obviamente. E aí você olha a pupila dela, ela está bem pequenininha, passa de uma situação de luz para ver uma contração, ela nem se morre, porque já está muito contraída, que é a miíase. E aí nesse caso, qual que é o problema? É que essa depressão pode levar a uma insuficiência respiratória, que pode levar o paciente a óbito. Então, o excesso de dose de morfina também pode causar parada respiratória, certinho? Agora, intoxicação crônica, como é o caso aí do Dr. Marcos, todo dia começou com uma dose pós-plantão, depois duas doses, né, para suprir aí as suas necessidades. E aí, o que vai causar? Uma intoxicação crônica, certo? A intoxicação aguda, a gente viu que ela se manifesta ali nas primeiras horas, né? A intoxicação crônica é aquela que já se posterga um pouco mais de 21 dias a 3 meses, né, de intoxicações crônicas, causando nesse caso aqui da morfina, alteração do ciclo menstrual, no caso das mulheres, com diminuição da frequência respiratória, que é comum que a gente viu que isso acontece, né? E a nível abaixo da normalidade, né, a pessoa fica com dificuldade, a frequência respiratória é bem calma, né, miíase, normalmente com aumento da pulsação e temperatura. A pessoa fica em um estado muito ruim, uma sensação muito ruim. Ao longo prazo, da forma crônica, a morfina pode deprimir o sistema imunológico, né, tornando o indivíduo mais suscetível à infecção, né, então essa pessoa também vai ter problemas ali com o seu sistema imunológico. E aí, quando a morfina é usada por um longo período, né, doses cada vez maiores são necessárias para se conseguir a mesma resposta fisiológica, ou seja, o usuário desenvolve a tolerância, como a gente falou, assim como aconteceu com o doutor Marcos, e a tolerância aos opiáceos, como a família é da família dos opiáceos, de forma geral é rapidamente desenvolvida. Então, você vive aí com questão de dias, o doutor Marcos já estava precisando de uma segunda dose, que é um fato incomum às outras drogas, certo? Mas, nesse caso dos opiáceos, é rapidamente desenvolvida essa... essa necessidade, né, de tolerância. Então, por isso, a necessidade de doses cada vez maiores. Então, o fato, né, da morfina ter uma tolerância rápida, levou o doutor Marcos a desenvolver aí, né, uma dependência antes e depois da rotina. Enquanto essa dependência da morfina, assim como todos os outros opiáceos, provoca uma compulsão ou desejo incontrolável para tornar o pharma, ou para ingerir novamente o pharma. Por isso que ele ficava ansioso, por isso que ele ficava irritado de que ele não conseguia fazer isso no início da sua rotina, tá bom? E aí, por causa dessa compulsão, esse desejo, né, de voltar àquela sensação de bem-estar. E aí, obviamente, gera a síndrome de abstinência, caso o pharma venha a ser retirado aí, né, de forma abrupta. E aí, nesse caso, promovendo, como eu falei, agitação, ansiedade, uma transpiração intensa, calafrio, febre, o pessoal também relata casos de vômito, né, problemas gastrointestinais, respiração ofegante. Isso tudo é sintomas de abstinência. Perca de apetite, insônia, hipertensão, né, perca de peso em convulsões durante a crise de abstinência. Só porque, nesse caso, a maioria das drogas de abuso, elas promovem um tipo de recompensa com a sensação de bem-estar causada, né, pelo uso da droga. E não é diferente, também, né, pelo caso da morfina. Ela promove, né, essa, esse tipo de recompensa que o caso do Dr. Marques buscava, né, uma melhora do seu estado fisiológico, né, pra ele ficar ali mais sossegado, mais tranquilo, né, como passar um tempo de qualidade com a família. Então, isso foi gerando esse anseio, cada vez, né, a dependência de doses maiores, que é uma característica da morfina, certinho. E aí, né, as primeiras injeções provocam a sensação, as primeiras injeções provocam a sensação de bem-estar, né, muito intensa, e em poucos meses ocorre, né, adaptação neurofisiológica, e aí, por isso, a interrupção abrupta, quando a pessoa para de usar, né, desencadeia uma violenta síndrome de abstinência, a pessoa já fica irritada, já fica ali, né, com calafrios, com a temperatura corporal aumenta, problemas gastrointestinais, certo? Entre outras situações aí, que pode, sim, estar envolvido a isso. E aí, os sinais e sintomas da síndrome de abstinência causam aí um pico entre 36 e 48 horas, que é realmente muito complicado, né, passa ali entre a metade do primeiro dia e o segundo dia, fica aí muito complicado, a pessoa fica muito irritada, a pessoa fica muito inquieta, tá bom? Tem a dilatação da pupila, que aí já é o efeito contrário, né, tremor e arrepio, certinho? E essa síndrome pode durar em torno aí de 5 a 10 dias, podendo, nesse período, ocorrer até a morte do paciente, devido a problemas cardíacos ou intestinais, tá bom? E após esse período, o paciente vem sendo, superando essa fase, né, com os efeitos mais brancos, o paciente começa a se recuperar dessa abstinência. Mas, realmente, é uma dependência complicada. Então, características da morfina aí. Promove uma rápida distribuição, né, promove uma rápida farmacodinâmica, atinge rapidamente fígado, coração, rins, em menor concentração o sistema nervoso central, né, atinge, dessa forma, um tempo de meia-vida muito rápido, uma biotransformação muito rápida, em menos de 24 horas a pessoa já eliminou, certo? O que causa uma rápida dependência da próxima dose, um rápido anseio à próxima dose, certo? Onde a pessoa vai gerando um efeito de tolerância à dose e aí tem que aumentar a concentração, os tempos, né, os intervalos vão diminuindo, vai aumentando aí as doses, onde a pessoa pode se intoxicar, ter um quadro clínico de overdose, ir à morte, né, ou ainda provocar aí cada vez mais sinais e sintomas de crise de abstinência, porque a pessoa começa a ficar dependendo, ansiando aquilo ali, que ela começa a ficar muito irritada, ela começa a pensar só, mente, né, na necessidade dela, que é entrar em contato novamente com a morfina, certo? E aí, nesse caso aí, quando é detectada essa abstinência, leva-se ao tratamento, e o quadro mais complicado da pessoa se passa ali em um dia e meio e dois dias, onde a pessoa vai ter um pico de síndrome de abstinência muito forte, bastante irritabilidade, problemas gástricos, ansiedade, síndromes de pânico, e essa pessoa também, se ela conseguir passar ali os 5 aos 10 primeiros dias, mais complicados, e os sintomas vão se abrandando, e ela vai voltando, recuperando a sua sobriedade. Mas tem pacientes que não suportam isso e podem vir a óbito, quanto a essa questão do uso, exagerado aí da morfina, tá bom, pessoal? Então, em tese aí, a gente vê esse dilema do Dr. Marcos, que após tomar sua primeira injeção de morfina, Dr. Marcos começou a se sentir mais disposto, com a capacidade inesgotável de trabalhar, e pôde aproveitar seu tempo livre, com a família, com os amigos, ao término do seu plantão, ele não sentia mais cansaço, que sentia antes de experimentar a droga, e, enfim, ele encontrou o seu combustível. Porém, essa automedicação com morfina tornou-se diária, pois ele se sentia satisfeito com resultados, a sua vontade de usar a droga só aumentava, devido ao fácil acesso e a motivação causada pelo uso da droga, as aplicações deixaram de ser diárias após o plantão, passaram a ser realizadas duas vezes ao dia, uma antes da rotina e uma após o plantão. Dr. Marcos já não conseguiu iniciar as suas atividades sem antes injetar o combustível e em sua corrente sanguínea. E aí, a morfina é um componente natural encontrado no ópio, essa flor aqui, extraída da semente da papoula. Então, essa flor aqui da origem, essa semente chamada da papoula, certo? E aí, a gente extrai o ópio, que é da família dos opiáceos e, nesse caso, também pode se formar a morfina. E aí, nesse caso, olha, se por alguma razão, Dr. Marcos, não conseguisse tomar a sua dose diária de morfina e se sentia irritado, ansioso, desmotivado para trabalhar, ele mal podia viver sem a droga, pois sua ausência tinha se tornado insustentável. está vendo a abstinência aí, pessoal? Então, conforme a sua dependência de morfina progredia, aí sim, né? Todas as suas voltas começaram a notar seu comportamento havia mudado e que seu estado emocional tinha sido afetado. E aí, eu faço a pergunta, quais as alterações físicas e emocionais que a morfina teria causado ao médico? Porque o que a gente falou da crise de abstinência ou da necessidade, se ela não tomasse, o médico ficava irritado, ficava nervoso, ficava ansioso, transtorno de humor, desmotivado a trabalhar, certo? Então, ele precisava ali do seu combustível. E aí, como que explica aí o seu comportamento alterado? A abstinência da droga, levando aí a esses sinais e sintomas neurofisiológicos da dependência, certinho? Então, essa é a situação. E aí, os conceitos fundamentais dentro dessa situação, o problema que a gente apresentou, foi a dependência e tolerância aos opioides. Entre os opioides, nós temos aí a morfina, como exemplo citado, dentro dessa situação, o problema. Então, dependência, a morfina causa uma dependência muito rápida, lembram disso? E a tolerância, também uma tolerância muito rápida, certo? e a pessoa sempre vai precisar de uma dose a mais, ela vai ansiar por isso. E aí, os efeitos adversos, são aquela hipotensão, a pessoa pode ficar com o quadro de intoxicação, com a diurese baixa, com a hipotensão arterial, com a respiração deprimida, e pode até levar uma parada respiratória por causa disso. Além disso, pode ter também problemas de liberar a estamina dos basófilos, o que provoca bronquio-constrição. Nessa situação, a pessoa vai ter mais dificuldade respiratória ainda, certinho? Então, essa é a situação, o problema, o envolvimento com opiáceos e a sua dependência, que é rápida. Intoxicação aguda, intoxicação crônica, foram as situações que a gente discutiu. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Agora, a gente vai falar um pouquinho de medicamentos sintéticos e fitoterápicos, certo? A gente já falou da morfina, que aí vem do ópio, da semente da papoula, então tem aí, a sua estrutura aí é natural, porque ele extraiu diretamente disso daí. E aí, olha, os opioides são compostos relacionados ao ópio e podem ser de origem natural ou sintética. Seus efeitos são semelhantes aos dos pitilisopioides endógenos, endorfinas e encefalinas. E promovem o efeito de bem-estar, sedação e diminuição da dor, certo? E por isso, são muito utilizados na clínica médica como analgésicos, sedativos e pré-anergésicos. E a intoxicação aguda causada por opioides provoca depressão respiratória, liberação de estamina, como a gente argumentou, e dilatação dos vasos cutâneos, aumentando a temperatura e a transpiração e a hipotensão e constipação. Nós temos um exemplo natural que é a morfina, mas nós temos aí um semissintético que seria a heroína, tá bom? reparem bem que a estrutura, né, ela se altera em poucas situações, e aí o sintético pentazocina, bom? A heroína, ela, ela dá, além dessa sensação aí de bem-estar, que a morfina dá também, a heroína tem um papel aí de rapidamente a pessoa se sentir, assim, um herói mesmo, né, ela consegue resolver todas as situações, todos os problemas, né, ela fica bastante energizada e para cima se sentindo realmente um super-herói, por isso o nome heroína, tá bom? Mas as dependências e tudo aquilo que a gente estudou aqui relacionado à estrutura dos opioides é uma dependência muito rápida, cada vez necessário doses maiores, e também nessa situação levando à depressão dos receptores ali de endorfinas e encefalinas, onde a pessoa vai ficar deprimida, dependente, né, cada vez mais sofrendo com tolerância e precisando de doses maiores para satisfazer seu anseio, seu desejo do consumo da droga, tá bom? Então, isso é importante também a gente relatar aqui nessa situação. Agora vamos falar, né, também dos barbitúricos. A gente já falou aí da morfina, classe dos opiáceos, né, tudo aquilo que a gente falou da morfina se reporta também à questão da heroína e da pentasocina, certo? Então, as dependências as mesmas, a distribuição também, né, rápida distribuição, eliminação, eliminação rápida, eliminação, porém, né, causam dependência logo ali nas primeiras doses de consumo e cada vez uma tolerância à droga bem rápida, levando a doses cada vez maiores. Certinho, pessoal? Agora vamos falar um pouquinho dos barbitúricos, onde o principal exemplo aí, nós temos o fenobarbital e o pentobarbital. O fenobarbital é um anticonvulsivo antioral muito utilizado, tá bom? Pela clínica médica e também o maior causador de intoxicação por barbitúricos, apesar da ação prolongada de 6 a 12 horas, certo? E o pentobarbital utilizado em apresentações intravenosas como anestésico e sedativo hipnótico. O seu uso é restrito aos hospitais, certo? E em especial aos centros de terapia intensiva. É apresentação curta, cerca de 3 horas. Os efeitos relacionados aí são depressão cardiorrespiratória, então vou usar barbitúrico, né? Principalmente o pentobarbital que é utilizado muito, como você viu aí, como anestésico em hospitais. E aí tem um efeito de depressão cardiorrespiratória quando tem efeitos adversos. E comprometimento das funções das células brancas, né? Com a imunodepressão e hipocalemia que abaixa a concentração de cálcio no sangue e o cálcio está envolvido na contração muscular, o cálcio está envolvido na população do sangue, o cálcio está envolvido no enrijecimento dos ossos, tá bom? Então o cálcio quando ele está em baixa não é interessante e nesse caso a intoxicação ou o uso crônico do pentobarbital vai levar a hipocalemia. é muito comum a gente em centro cirúrgico ou quando a gente trabalha em hospital a gente encontrar o paciente internado por muito tempo usando esse tipo de sedativo logo começa a provocar uma hipocalemia no paciente, certo? e aí leva também a disfunção hepática e reanal porque são fármacos também de eliminação dessas vias e passam também por hepatotoxidade pela biotransformação, certo? Então não é interessante um uso crônico, um uso postergado, um uso que vai afetar ainda mais a saúde do paciente, tá bom, pessoal? Então vamos falar um pouquinho mais dos barbitúricos, vamos conhecer um pouquinho mais dessa classe. Os barbitúricos também é muito usados para tratamento de insônia, ansiedade, então às vezes a pessoa está sofrendo com essas crises de ansiedade, crise epilética, nesse caso esse sedativo é ativizado porque ele causa efeito hipnótico, também causa muitas vezes utilizado para causar essa sensação de tranquilidade nesses pacientes que sofrem com crise epilética, que sofrem com ansiedade ou com insônia. Mas também tem pessoas que utilizam de uma forma não farmacoterápica, não para tratar insônia, não para tratar ansiedade, nem crise, e dessa forma utilizar de forma ilícita devido ao seu efeito eufórico, a pessoa vai ficar eufórica, sedativa, ela vai ficar ali sedada, tranquila, eufórica, não é? E nesse caso aí pode até levar a uma tentativa do suicídio, certo? E o principal efeito aí do barbitur que é que ele deprime o sistema nervoso central quando a gente vai pensar na ação farmacológica dele, ele vai deprimir o sistema nervoso central e potencializa a ação do ácido gaba aminobutírico, que é o famoso gaba. Então, por um lado ele faz a depressão, do sistema nervoso central, por outro ele ativa a ação da gaba, que é o ácido gama aminobutírico. Ele provocando com essa situação uma leve sensação de hipnose, certo? Então a pessoa fica vidrada, hipnotizada, não é? E até pode ser induzido ao coma profundo, não é? Em algumas situações hospitalares a gente faz isso. E os efeitos adversos relacionados ao uso do esbarbitúrico de forma aguda em altas doses ou crônicas é a depressão cardiorrespiratória, tá? Levando a um comprometimento das funções das células brancas como a gente viu, tá bom? E aí uma imunodepressão com hipocalemia e a disfunção hepática e renal. sintomas da intoxicação por barbitúrico de ação longa como, por exemplo, o fenobarbital começam dentro de duas horas após a ingestão. Bom, é bem rápido, em torno de duas horas você já começa, não tão rápido quanto o paracetamol que a gente viu, né? mas duas horas é considerada uma intoxicação aguda, né, pessoal? E aí se for intoxicação leve ou moderada o indivíduo apresentará um quadro semelhante ao de embriaguez por álcool que vai ficar meio hipnotizado, meio eufórico, né? E mesmo se ocorrer uma intoxicação severa o indivíduo irá se recuperar sem sequelas neurológicas nesse caso. Mas cerca de 6,5% dos pacientes, né, vamos falar dessa forma, intoxicam de forma aguda por barbitúricos e apresentam lesões na pele em forma de bolhas grandes. Então, essas lesões na pele aí ficam em forma de bolhas grandes, né? E eu vou colocar aqui, lesões por intoxicação por barbitúricos. Então, uma mancha epitelial, né? Bonhosa, certinho. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha aqui. vou pegar aqui uma foto e compartilhar aqui com vocês. Compartilhando aqui um pouquinho. A pessoa vai ficar assim, ó. Vou demonstrar aqui pra você. Compartilhando aqui de novo. Eu me esqueci de colocar essa foto. eu gosto de demonstrar com imagens também que fica mais mais elucidativo por assim dizer. Vamos lá, então. Vou partilhar aqui. olha aí, pessoal. Então, fica essas manchas epiteliais, né? De aspecto bolhoso. Esse é tipo de intoxicação aí. É nesses casos que a gente está analisando. Então, a intoxicação pro barbitúrico tem essa expressão aí, né? Então, a eritrema fica bem avermelhado, é o robô formando bolhas, certo? E aí, é um uso abusivo, né? De barbitúrico, seja aí pra ansiedade, seja pra sensação de bem-estar, enfim, a pessoa fica intoxicada com essa situação. Já o fenobarbital, né? Como a gente viu no slide anterior, fenobarbital utilizado como anticonvulsivante, né? De ação prolongada de 6 a 12 horas. E é muito utilizado nos dias de hoje. Então, além desse fenobarbital, outros, dois outros barbitúricos são utilizados no Brasil. Aí tem o exemplo do pentobarbital e o tio barbital, tá bom? Então, além desse pentobarbital aqui também, nós temos um outro que é muito utilizado, que é esse aqui, o tio barbital. tio barbital. Certinho, pessoal? Olha só que interessante dentro dessa análise que a gente está fazendo aí, quando a pessoa porque esses dois fármacos aí são administrados via intravenose, são de uso restrito hospitalar, né? Como a gente viu aqui nesse slide, intravenoso e restrito hospitalar. Certinho? Diferente aqui deste outro, não é? Fenobarbital, que já não tem aí um uso, você pode encontrar ali, sem ser em ambiente hospitalar. Certinho? E aí, nesse caso, ele provoca uma situação de fármacos muito envolvendo pessoas com intoxicação, devido à sua falta de especificidade pelo sistema nervoso central, o seu baixo índice terapêutico e a grande ocorrência de interações medicamentosas. As pessoas acabam se intoxicando muito com esse fármaco, tá bom? As pessoas acabam tendo aí muito problema diverso em relação a esse fármaco por causa disso. E aí, as estratégias para, né, caso alguém venha se intoxicar com algum tipo de barbitúrico, é o que? Você precisa de uma terapia suporte, é estabilizar e manter os sinais vitais, porque a pessoa vai ter uma parada respiratória por causa dessa intoxicação, além desses quadros, ele tem uma bolhosa, epitelial, já é o primeiro sinal extintão, pode avaliar, essa pessoa pode ter uma parada respiratória a qualquer momento, né? E aí, nesse caso, tem que estabilizar, manter os sinais vitais até a chegada de um auxílio, né? Então, não precisa, nesse caso aí, você precisa fazer uma ventilação do paciente, né, em razão da parada respiratória. E nessa parada respiratória, acaba que o coração vai parar, né, em questão de algum momento. Então, sempre manter o paciente ventilado para evitar essa questão da parada cardiorrespiratória. E caso venha parar também o coração, aí começa a manobra de massagem cardíaca, né? E aí, primeiramente, você vai adequar a ventilação do paciente, porque essa é a principal causa de morte, tá? O cérebro sem oxigenação por mais de três minutos, já está bastante lesionado, e se a pessoa voltar, o que é quase, né, impossível, vai voltar com sequelas, certinho? Então, nesse caso aqui, a descontaminação do trato gastrointestinal, lavagem gástrica em pacientes conscientes, os barbitúricos são, dessa forma, removidos, não é? Então, chegou ali num pronto-socorro, alguma situação que tem mais algum recurso, a mesma coisa tem que fazer a lavagem gástrica, depois aplicar carvão ativado, o carvão ativado ele absorve, né, esse material do, do contágio ali, da contaminação por barbitúrico, certo? Então, mantém a ventilação, sinais vitais, faz a lavagem gástrica, coloca ali, então, um carvão ativado na pessoa, pra que ela possa ali se detoxicar, dessa intoxicação por barbitúrico. e aí vai provocar um aumento da eliminação, né, no organismo, porque aquilo que você não conseguiu lavar de forma gástrica, e nem, obviamente, o carvão vai poder neutralizar isso, você vai precisar fazer uma eliminação daquilo que já está em biodinâmica, transformando aí no seu corpo. E como que você promove um aumento da eliminação de barbitúricos? Basta elevar aí, pessoal, o pH urinário. E como que você eleva o pH urinário? Aplicando no paciente, não é? É solução de bicarbonate sódio, certo? O pH da urina vai aumentar e isso facilita a eliminação via urinária. Então, em contrapartida, vai ficar dando dose repetida de carvão ativado, certo? E alcalinizar a urina, é uma medida eficiente, e aí basta você colocar bicarbonato de sódio para esse paciente ir depurando com maior velocidade o fenobarbital. Certinho? Então, nesse caso aqui, por que a alcalinização é importante? Porque o PKA de 7.2 do fenobarbital terá 96% de sua molécula na forma não ionizada. Então, devido ao PKA 7.2, 96% dessa molécula é não ionizada. E aí, dessa forma, quando você alcaliniza a urina, você facilita a eliminação dessa droga por via urinária. Tá bom? dessa forma aí, pessoal, você consegue melhorar a excreção dos barbitúricos. Certo? Agora, em relação, a gente falou um pouquinho de tiobarbital, pentobarbital, né? de tiobarbital, em relação, em relação aí, falamos também, perdão, do penobarbital, dessa intoxicação. Agora, os benzodiazepínicos, tá bom? Os benzodiazepínicos aqui estão entre os fármacos mais prescritos e utilizados no mundo, certo? E aí, tem o famoso diazepam e o famoso clonazepam. Muita gente utiliza isso. E pra que serve isso, professor? Tanto o diazepam quanto o clonazepam, que são benzodiazepínicos, pessoal, são utilizados, de certa forma, como ansiolíticos. Bom, da mesma forma dos barbitúricos, também, você viu que eles têm uma ação ansiolítica, não é? Os benzodiazepínicos são de forma mais tradicional e popularmente prescritos para esse, com essa finalidade. uso ansiolítico, uso anticonvulsivante, também, certo? Relaxante muscular e hipnótico. E aí, o uso crônico do benzodiazepínico desenvolve, não é? A tolerância e desenvolve a dependência. Então, a pessoa também não pode, de certa forma, se entregar ao diazepam ou ao clonazepam, certo? Então, faz ali o uso controlado e logo deixa, faz o desmame, porque se ficar crônico, aí, essa pessoa vai desenvolver tolerância, vai precisar de cada vez doses maiores e vai levar à dependência. O que se manifesta com sintomas de abstinência, como a gente viu lá na morfina. São os mesmos sintomas, a pessoa vai ficar ansiosa, nervosa, ter problemas gastrointestinais, vômito, diarreia, vai ficar valente ali naquele momento ou muito depressivo, dependendo da situação. Cada pessoa reage de uma forma. E aí, os sintomas mais comuns decorrentes da interrupção do uso de benzodiazepínico são a disforia, a ansiedade, a agitação, insônia, vertigens, anorexia, náusea, entre outros problemas, gastrointestinais, né, vômito, diarreia, e aí as intoxicações graves. A gente viu que intoxicação grave, no caso aqui dos barbitúricos, a gente tem que fazer o quê? Uma lavagem gástrica, a gente tem que fazer um uso de carvão ativado, né, e alcalinizar a urina com o uso de bicarbonato. Essa é a manobra de desintoxicação por barbitúrico, onde a pessoa começa a apresentar esses sinais, né, e aí também evolui com o quadro cardiorrespiratório descompensado. Esse tem que manter a respiração, sinais vitais, lavagem gástrica, uso de carvão ativado, e alcalinizar a urina dessa pessoa administrando bicarbonato. Já aqui no caso dos benzodiazepínicos, né, quais são as manobras? A intoxicação grave causada por este fármaco são raras, né, e geralmente envolve interações com outros depressores do sistema nervoso central, como o etanol e barbitúricos, certo? A pessoa vai fazer ali o uso de álcool, o uso de barbitúrico, e depois o uso de azepam ou clorazepam se intoxicar, vai dar um problema danado. Tá? E aí, dentro dessas manobras, é, a gente pode perceber que esse fármaco, ele é bem absorvido ali a nível gastrointestinal, né, e apesar de sofrer, né, também com alguma interação de alimentos, mas ele consegue uma concentração rápida na corrente sanguínea, que é atingida aí de 40 minutos a 2 horas e meia, certo? Então, é uma rápida concentração, né, e aí possui uma boa distribuição, diferente dos outros ali, que era fígado, rim, é, coração, músculo, e pouca concentração no sistema nervoso central, né, esse fármaco, ele possui aí, né, os benzoidezepinos, ele possui uma propriedade que ele tem uma lipossolubilidade suficiente, né, pra penetrar o sistema nervoso central, então, a barreira hematocefálica pra ele é fichinha, ele descasa a maior parte dos benzoidezepinos é altamente ligada à proteína plasmática, né, e aí apenas 2% fica livre na circulação, o que promove, como a gente viu na unidade 1, né, o efeito terapêutico, certo? Quando a proteína está ligada a uma proteína plasmática, quando o fármaco está ligado a uma proteína plasmática, ele fica inértil, né, então, isso afeta na atividade farmacológica dele, e nesse caso 2% apenas do benzoidezepino está livre, porém, ele tem uma alta lipossolubilidade e consegue penetrar com mais agilidade ali no sistema nervoso central. E nesse caso também, os benzoidezepinos sofrem um intenso, um intenso efeito ali de primeira passagem, né, e aí nesse caso tem uma curta meia-vida por causa dessa intensa efeito de primeira passagem ele vai decaindo, 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 e aí elimina, né, de forma aí urinária, né, e em menor concentração de forma fecal, certo? A maior parte é via urinária, a menor concentração por via fecal, tá bom? E aí, por que ele causa pouca intoxicação, pessoal? Porque é uma classe muito segura, né, devido aí ao seu uso isolado, certo? E normalmente, como a gente vê nesse slide aqui, geralmente as intoxicações ocorrem quando associadas a outros tipos de depressores que tem o nervoso central, como o etanol e barbitúrico. A pessoa ingere álcool, toma esse medicamento, vai dar ruim. Ou ingere o barbitúrico junto, né, com o benzo diazepínico, também vai dar ruim, certo? Então, é mais uma questão de uso associado aí, os problemas mais graves. Intoxicação muito pouca, né? E aí, nesse caso aí, a associação com antidepressivo é comum na clínica, na prática médica, tá bom? Só porque aí a gente observa os efeitos colaterais, né, que é uma letargia, uma sedação, uma perca temporária da sensibilidade ao movimento, perca da coordenação motora, então muitos pacientes devem ser cautelosos nesse caso aí, certinho? E aí, para tratar essa intoxicação por benzo diazepínico, é necessário uma administração de um antídoto e o antídoto é esse aqui, o flumazenil, certo? Escrever aqui para você o antídoto para intoxicação isso aqui e você vai administrar flumazenil, escorregou o mouse aqui, peraí, deixa eu escrever bonitinho, antídoto é o flumazenil, eita, flumazenil, tá bom? Então, esse é o antídoto flumazenil, certo? Escrevi aqui certinho, flumazenil, e aí pessoal, o pessoal intoxicou, né, aplica o antídoto flumazenil, flumazenil, porque o flumazenil, para quem não sabe, ele é um antagonista seletivo dos receptores GABA, aonde esses fármacos, benzo-diazepínicos, vão atuar. Então, se é um antagonista, um vai antagonizar, antagonicamente, inibir o efeito do outro, e bloqueia a ação do benzo-diazepínicos, né, porém, esse antídoto, o flumazenil, deve ser usado somente se a intoxicação for causada única e exclusivamente por benzo-diazepínicos, e deve ser administrado de forma lenta. Por quê? Como você viu, é comum uma pessoa associar benzo-diazepínicos, com outros fármacos, como é o caso aqui dos barbitúricos, tá? E aí, se for junto, não dá. Agora, se for só o benzo-diazepínicos, aí sim, o flumazenil faz efeito antagônico ao efeito do benzo-diazepínicos. Antagonismo. E aí, você consegue melhorar a questão da intoxicação do paciente em uma tratativa química, não é? E aí, doses altas de flumazenil pode causar também muita agitação e sintoma de abstinência. Então, tem que ter cuidado até na hora de fazer a questão do antídoto. Certinho? Então, pessoal, a gente viu duas classes importantes, os opiáceos, na verdade, três, opiáceos, os barbitúricos e os benzo-diazepínicos, suas intoxicações e como esses fármacos podem ser. Em caso de intoxicação, como que pode ser tratado? A gente viu que a morfina eleva uma crise de abstinência e a pessoa pode ir até a óbita por causa disso. Assim como também a heroína que também faz parte dos opiáceos. A gente viu no caso dos barbitúricos a gente tem que alcalinizar a urina, fazer a lavagem gástica e no caso exclusivo dos benzo-diazepínicos, se for somente benzo-diazepínicos que está causando a intoxicação, aí você vai administrar em doses baixas e lentamente o flumazenil, tá? Promovendo aí um efeito antagônico ao benzo-diazepínicos. Por que se administra então o flumazenil? porque ele promove o seu efeito antagônico, certo? E desse efeito antagônico aí, obviamente, vai bloquear a ação do benzo-diazepínico. Agora vamos falar um pouquinho sobre medicamentos fitoterápicos, não é? No caso aí a babosa, certo? E o ginko, ok? A babosa, quem não conhece nessa plantinha aqui no quintal da vovó, certo? Ou tem gente que tem isso aqui até em casa mesmo. Esse gel da babosa, pegar essa planta, cortar, ela tem um gel. É amplamente utilizado na indústria farmacêutica de forma terapêutica, cicatrizante, que é o famoso gel de aloe vera. Tem potencial incrível, cicatrizante, farmacêutico e também até, por que não, revejunecedor, certo? É uma das plantas mais populares, não é? E pertence ao gênero aloe, por isso que tem essa aloe vera. Ele é utilizado popularmente como cicatrizante. É o gel de aloe vera conhecido para aliviar também sintomas na cicatrização e queimaduras. Atualmente é utilizado nas indústrias de cosméticos, alimentos e medicamentos, como a gente sabe, em relação ao consumo, porque está envolvendo aí cosméticos, questão de revejunecimento, tá bom? alimentos também contendo aloe vera e medicamentos também contendo aloe vera, certinho? Admitir aqui. Ok. Porém, pessoal, a gente tem que saber que é uma planta, pode ser, que tem a sua toxicidade, certo? Estudos apontam em relação à presença do látex na planta de aloe vera como causador de dano no DNA, tá vendo? O pessoal pega isso aí e fica engolindo em cápsula, eu já vi gente pegando isso aí e passando no rosto, então tem que ter ali uma propriedade farmacológica, tem, mas tem que ser tratado, tem que ser industrializado, então não faz isso não, tá bom? Então, esse tipo de planta pode causar danos no DNA e esses danos podem lesionar supressores e promotores da oncogênese, supressores da apoptose, promotores da oncogênese induz a formação tumoral, tá bom? Outros estudos aí já afirmam que a aloína presente nessa planta é segura desde que utilizada em quantidades pequenas daí, né, farmacologicamente testada. é o uso oral dessa planta, principalmente do gel dessa planta, pode provocar uma forte cólica abdominal e diarreia, porém, não tem nenhum estudo científico para garantir, né, para garantir a segurança de produtos contendo aloe vera na sua composição, mas a gente já sabe, né, que no Brasil, né, tem medicamentos que utilizam aloe vera destinado ao uso tópico, dérmico, como cicatrizante para alívio de queimaduras. E no caso de uso oral para laxante, já que tem essa propriedade, usa para laxante, tá bom? Nesse caso, os produtos abaixo de aloe vera não são recomendados durante a gestação e lactação porque podem provocar cólicas e diarreias no recém-nascido, certinho? Essa outra planta aqui, pessoal, uma planta chinesa, né, o ginko, árvore da China, de folhas em leque ornamental, né, que no extremo oriente é tida como sagrada, família das ginospermas, então, essa ginko aqui, ó, ou esse ginko, né, lá no oriente é muito comum, principalmente na China. e nesse caso aí, muitos fitoterápicos possuem extrato de ginkobiloba em sua composição e são indicados para tratar demência e claudicação, né, esse é o nome, claudicação intermitente, que é aquela sensação de cãibra, cansaço e dor muscular. demência, Alzheimer, não tem cura, mas as pessoas associam muito o uso de ginko, certo, para melhorar os sinais e sintomas, doenças neurodegenerativas, então, existe, né, essa, essa, essa busca por essa planta, chamada ginko, nessas situações, levando aí também a presença, quando a pessoa está com muita cãibra, muito cansaço, que é esse nome estranho que eu falei para você, a claudicação, certo, intermitente, sensação de cãibra e cansaço e dor muscular, certo, e o extrato de ginko, ele pode interagir com outros medicamentos, potencializando, né, o efeito dos inibidores, por exemplo, da mal, que é a enzima monoamina oxidase, e aí, nesse caso, anticoagulantes, varparina, aspirina, diuréticos, tiazínicos, entre outros, e aí, nesse caso aí, essa interação, é, devido ao poder anticoagulante, né, com o uso crônico de 6 a 12 meses, por exemplo, é contraindicado para paciência com alteração na coagulação sanguínea, então, a pessoa já tem dificuldade de coagulação, começa a usar cronicamente o ginko, ele vai ter mais dificuldade ainda porque ela tem um potencial anticoagulante, certo? Então, tem lá o seu efeito terapêutico? Tem, tem lá o seu efeito é, utilizado principalmente nesse sentido da, da, da terapia, fitoterapia, da demência, né, mas também o uso crônico pode causar problemas na coagulação, certinho? Ok, pessoal? Então, das drogas que eu tinha que falar nessa noite, né, seriam a família da morfina, opiáceos, barbitúricos, benzodiazepínicos, e entro aí nas propriedades das plantas medicinais, aloe vera e gínico, tá bom? E aí, pessoal? Agora, o que você tem que fazer aí, né, finalizando a sua sessão, você vai fazer uma leitura no seu livro didático, né, e dessa leitura do livro didático, você vai fazer também as questões diagnósticas que a gente sempre tem feito, incentivado vocês a fazerem aí, tá? E, vai fazer também um avanço na prática, avançando na prática traz novas situações da realidade que vai ajudar você a compreender a sessão. Por exemplo, esse avanço da prática se encontra aonde? Ele se encontra no seu livro, aonde você vai fazer ali o tema sugerido, é você fazer uma pesquisa da ação farmacológica e efeitos de diversas interações de medicamentos dos fármacos inibidores da mal, anticorbulante e diuréticos tiazinhos, tá bom? Aquela questão, faça você mesmo, certo? Então, se você quiser ir um pouco mais, não dá pra gente fechar tudo, né, de toxicologia nesse curto espaço de tempo. então, faça você mesmo, se você quiser conhecer um pouquinho mais, né, você pode fazer essa pesquisa, essa eu não vou cobrar porque eu já cobrei, né, justamente, né, aqueles efeitos toxicológicos, né, o pessoal aí já até dividiu grupos, né, já até colocou lá no grupo, tem gente que tá perguntando o link da aula que eu falei, pessoal, na aula número 1, né, eu falei como que deve ser feito o trabalho, na aula passada eu só estimulei vocês a dividirem os grupos, e no finalzinho da aula também eu dei uma pincelada lá do que tinha que ser feito, então, pra você que perdeu essa aula aí, vai lá na aula número 1, que se encontra lá no seu aula, tá linkado lá, tá bom? no finalzinho da aula eu falo sobre o trabalho, que é pra ser desenvolvido, certinho, ou no finalzinho da aula passada, acessa lá minhas aulas gravadas, que você vai conseguir ver isso aí também, certinho, e aí nesse caso, pessoal, é, tem aqui os exercícios, né, pra gente fazer do livro, exercícios, que a gente pode comentar, a gente pode falar um pouquinho mais sobre eles, certo? Vou compartilhar aqui com vocês esse exercício do livro, como de praxe, eu sempre gosto de finalizar as aulas fazendo alguns exercícios, né, com vocês, só um minutinho, deixa eu descompartilhar aqui, e a gente vai falar dos outros. compartilhar aqui os exercícios do livro, que eu já deixei aqui prontinho, no próprio livro, né, de vocês, aqui, ó, a cada final de sessão, você tem três exercícios, então, o, pra você fazer, normalmente, esses exercícios não tem gabarito, os exercícios de pré-aula e pós-aula, eles sempre tem um gabarito, né, então, você vai tentar fazer lá o seu de pré-aula e o seu de pós-aula, certinho, e ele sempre tem ali um gabarito no final, que ele fala se você acertou, se você errou, e ele normalmente você vai tentar fazer, né, até a unidade 1, eu fui sempre instigando vocês, fazendo exercício de pré-aula, fazendo exercício de pós-aula, né, mostrando pra vocês como que é feito, porque, às vezes, o aluno, ele não se atenta pra esses exercícios de atividade diagnóstica e essas atividades diagnósticas valem pontuações ali pra você, então, sempre fique atento a essas atividades diagnósticas aí do seu, é, do seu ambiente virtual, certinho? Deixa eu só acessar aqui o meu portal pra mostrar pra vocês que algumas pessoas ainda podem estar perdidas nesse ponto aí, como se fosse o seu ambiente virtual ali, tá, pessoal? E aí, eu tô acessando o meu aqui pra demonstrar alguns detalhes que eu ainda quero discutir com vocês, porque a aula que vem, né, a gente vai ter a nossa última aula, depois é a prova, certo? A primeira avaliação nossa aí de toxicologia. de toxicologia. E aí, eu tô acessando a aula de toxicologia. E aí, eu tô acessando a aula de toxicologia. que os opiáceos são substâncias naturais encontradas no ópio, como a morfina e a codeína. Já os opióides são um grupo mais amplo, pois incluem todos os compostos relacionados ao ópio natural ou semisintético, como a gente viu. A respeito do grupo dos opiáceos e opióides, podemos afirmar que seus efeitos são semelhantes aos opióides, endorfinas e encefalinas. O que vocês acham aí? A morfina promove bem-estar sem causar sedação? A tolerância aos opiáceos ocorre lentamente? Não, né, gente? Não há crise de abstinência se o uso do opiáceo foi interrompido abruptamente? Sim, há crise, sim. A morfina não causa dependência? Causa dependência, sim. Tá bom? Então, a alternativa correta aí é a letra A, visto que a morfina promove bem-estar sem causar sedação, ela causa sedação, sim. Não há do que ela é utilizada aí na terapêutica, para sedar a paciente terminal, como eu abordei no início dessa aula. Tá bom? Então, a que mais, a que melhor representa aí a respeito dos opiáceos é a letra A, onde fala que seus efeitos são semelhantes aos opióides, endógenos, endorfinas e encefalinas. Tá bom? Então, gabaritando aí para você essa questão seria exatamente isso. Certo? Num outro contexto, essa questão aí, número dois, ela vem de encontro falando no seguinte enunciado. Vamos dar um alívio nele aqui, então. Em conjunto, a gente vai satisfazer aqui essa questão também. A morfina é a principal substância do ópio e tem sido muito usada para o alívio de dores viscerais e intensas. Sobre as características da morfina, é correto afirmar que é mal absorvida e é eliminada pelo rim? Ela é bem absorvida, né, gente? Então, é bem absorvida e é eliminada pelas fezes? Não, ela é eliminada pelo rim. Então, é bem absorvida e é eliminada pelo rim. Então, letra C. Letra D. Após absorvida, atinge os tecidos lentamente? Não, a gente viu que rapidamente ela atinge órgãos como coração, pulmão, fígado e rim. Tá? Após absorvida, segue em maior quantidade aos músculos esqueléticos? Não, em maior quantidade esses órgãos que eu acabei de citar e em menor quantidade aos músculos esqueléticos e em menor quantidade ainda ao sistema nervoso central devido à barreira hemato cefale que ela seja uma molécula muito hidrossolúvel. Por isso, é eliminada pelos rins. A letra C é a alternativa correta que preenche ou satisfaz essa questão. Tá? Também vamos observar aqui a número 3 nesse mesmo critério nesse mesmo sentido. Certinho? vamos lá. Vamos fazer a leitura aqui dessa número 3. A intoxicação aguda causada pela morfina são resultados de altas doses administradas centralmente ou por dependentes ao uso da droga. sobre os sintomas da intoxicação aguda pela morfina é correto afirmar que é que o pessoal acho que a internet fica caindo e eles ficam tentando voltar. Aí eu vou admitindo aqui, tá? Então, sobre os sintomas da intoxicação aguda pela morfina é correto afirmar que provoca apenas depressão respiratória não é só apenas depressão não é? Contrai as pupilas provoca hipertensão não provoca hipotensão dilata as pupilas não diminui temperatura corporal não então letra B né? contrai as pupilas que é a famosa é a contração pupilar né? que é a que mais correta está aqui porque não provoca apenas depressão respiratória mas também contrai que matou essa questão letra A foi apenas tá? Então a letra B aí seria alternativa correta da número 3 certinho e aí esses são os 3 exercícios relacionados ao seu livro depois a gente vai entrar na sessão 2.2 né? falar um pouquinho mais de drogas de abuso né? dentro dessa sessão agora vamos lá vou compartilhar que a tela já tá aberta aqui a tela de pré-aula só um minutinho pra gente fazer alguns exercícios lá também vou compartilhar aqui pra gente ir lá nos exercícios de pré-aula toxicologia compartilhando aqui agora minha área de trabalho né? curso de toxicologia sessão 1 web-aula onde você vai encontrar um resumo dessa aula de hoje já é um mapa mental e aí sempre em pré-aula temos a atividade diagnóstica e também pós-aula que após esse período da aula você também vai fazer uma atividade diagnóstica tá bom? as aulas terminou de gravar elas ficam aqui pessoal minhas aulas gravadas lá no seu portal tá bom? pois precisar acessa lá reveja faça sua revisão então vamos lá atividade diagnóstica de pré-aula é bem simples como eu falei é gabaritado porque sempre vem no finalzinho oito pessoas aqui da nossa turma já promoveram esse assunto aí muito obrigado pra vocês que já fizeram tá? com certeza já foram pontuados por isso olha só então questão número 1 assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta a morfina não é capaz de causar síndrome de abstinência em recém-nascidos tá errado tanto é que mulher grávida nem pode usar porque causa síndrome de abstinência em recém-nascidos a morfina não consegue atravessar a barreira placentária consegue a morfina promove um efeito de bem-estar sedação e diminuição do ador letra C alternativa correta né gente letra D a morfina é eliminada principalmente pelas fezes não ela é eliminada pela urina e letra E a morfina é mal absorvida através de injeções intramusculares e cutâneas pelo contrário é bem absorvida e rapidamente absorvida então número 1 letra C desculpa aí questão número 2 os bens ou diazepínicos são muito populares lembra lá do diazepam são muito populares em todo o mundo e por isso estão entre os fármacos mais prescritos e utilizados analise as afirmações sobre essa classe de medicamentos número 1 todos os bens ou diazepínicos possuem a ação prolongada todos pode perdão pode apresentar ação prolongada ou curta dependendo da medida de eliminação então o que a gente viu pessoal os bens ou diazepínicos ele tem uma meia vida de eliminação muito rápida então a ação dele não é tão prolongada não depende do tempo de meia vida tá sofre intenso metabolismo de primeira passagem então nesse caso aqui quando a gente analisa lá nossa garganta tá secando gente se eu solto a mão a água peraí agora sim quando a gente vai lá no livro didático a gente analisa lá a questão dos bens ou diazepínicos olha lá ele fala justamente isso os bens ou diazepínicos olha aqui essa classe de medicamento sofre intenso metabolismo de primeira passagem certo então essa questão aqui número 2 ou é a número 3 que fala sofre intenso metabolismo de primeira passagem ela está verdadeira tá bom agora essa 2 aqui também pode apresentar ação prolongada ou curta dependente de meia vida da meia vida de eliminação o que que fala lá no livro alguns possuem ação curta enquanto outros mantém a ação prolongada dependendo de meia vida da eliminação a 2 e a 3 elas estão corretíssimas tá bom então 2 e 3 correto letra a certinho próximo 3 sobre os barbitúricos é correto afirmar que são usados no tratamento de insônia ansiedade e crises epiléticas sim não é é correto isso aqui há pouca ocorrência de interação medicamentosa não não causa dependência causa possui alto índice terapêutico alto índice terapêutico o fenobarbital é um anticonvulsivante é não fenobarbital é um anticonvulsivante de ação curta de ação prolongada né pessoal não é isso que tá falando lá ó tá até aqui nos nossos slides aqui ó fenobarbital anticonvulsivante oral muito utilizado pela clínica médica e também o maior causador de intoxicação apresentação longa tá de 6 a 12 horas então ação curta tá letra finalizar e enviar tudo e terminar então tá aí pré-aula gabaritado pra vocês certo aí pra vocês fazerem um print não é e aí quem não fez a pré-aula já corre e faz o print e já faz sua pré-aula dá uma leitura no livro faça um resumo essa leitura do livro certo e aí na aula que vem a gente vem falar da unidade 2 faça sua pós-aula seus exercícios diagnóstico pós-aula tá bom e na próxima aula a gente vem falando aí mais de drogas de abuso tá bom pessoal vou ficando por aqui agradeço imensamente a presença de vocês é sempre sempre tá bom um prazer imensurável é recebê-los todos aqui nessa noite segunda-feira e muito obrigado pra você que ficou aqui comigo até nesse momento me ouvindo e aprendendo um pouquinho mais tá boa noite até semana que vem boa noite